Olá meus alunos e minhas alunas, depois de uma semana sem aula devido ao feriado, retornamos para dar continuidade ao curso, como vocês estão, espero que bem, eu tenho lido os memoriais de vocês e tenho ficado bem satisfeito, mas vamos deixar de conversa e vamos a aula de hoje. Bom, espero como sempre que vocês tenham gostado do texto, dos textos que nós lemos em identidade do Brasil, Caio Prado é talvez o único que possamos associá-lo sem medo ao marxismo, a produção de Caio Prado Júnior o coloca entre os mais influentes historiadores brasileiros, ao menos a partir da década de 1930, sua visão marxista não é fruto de sua condição social, pois era filho da oligarquia cafeicultura paulista, ou seja, em outras palavras, filho da elite oligárquica, que ainda representava importante parcela do poder. Prado teria sido um contraponto ao intelectual tradicional, isso pelo fato de que traria para o centro do debate a questão da desigualdade, não como algo natural, mas como algo que poderia e deveria ser debatido e combatido. Sua atuação intelectual não significa voto de pobreza ou algo parecido. Como assim, você poderia perguntar? Pelo fato de que ele conciliava a sua condição de intelectual com a sua condição de político e de empresário. A principal vitrine de suas publicações era a revista brasiliense de sua propriedade. Era naquele periódico que ele despejava seus inúmeros artigos, que se intercalavam com a publicação de seus livros. Por falar em livros, a produção básica de Prado Júnior está vinculada a quatro livros, que o autor escreveu em um período de 33 anos, o primeiro em 1933 e o último em 1966. Como é possível perceber, em 1966 o Brasil já estava vivendo sob o regime militar, que havia se implantado em 1964, e a obra de Caio Prado não deixaria de incomodar a caserna, que não estava disposta a permitir que produções intelectuais comprometessem a ordem. Foi nessa linha que a revista brasiliense foi fechada. É exatamente essa obra censurada que será analisada por José Carlos Reixo. O autor inicia afirmando que essa obra seria um marco para o pensamento revolucionário brasileiro após 1964. Isso se dá por causa da característica do próprio autor, que é, conforme o texto afirma, um intelectual militante. A ideia de conhecer o passado para criar o novo, que já visualizamos no pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, é marcante em Caio Prado Júnior. A grande diferença é a orientação marxiana de Caio Prado. Quando falo de marxiana, retomo o termo usado por João Carlos Reis, que usa para destacar a independência do marxismo de Caio Prado. João Carlos Reis tece elogios abundantes à importância de Prado no cenário da histografia nacional. Claro que é possível notar um certo teor de personalidade em sua descrição, sem que isso anule a admiração com que os historiadores, notadamente os marxistas, se referiam ao historiador. Como já sabemos, a história não é um objeto frio, mas um produto que carrega as múltiplas percepções de diferentes sujeitos no tempo. A análise de Prado parte da valorização do estrutural sobre o eventual, o factual. Nesse ponto, ele evita em sua narrativa fazer uma história político-administrativa. Não é a superfície que o interessa, embora não descarte sua importância, não estaria ali a sua relevância. É o sentido dos acontecimentos que o interessa, muito mais do que o evento em si. Para ele, o interesse de classe está sempre por trás dos eventos visíveis. O processo ganha importância diante da individualização dos acontecimentos. O papel dos heróis na história não é eliminado ou excluído, mas se manifesta como resultado de processos mais complexos e que não podem ser explicados essencialmente a partir dos atributos individuais de determinado herói. Mas seria Caio Prado uma unanimidade entre os historiadores? Estaria ele em um pedestal tão alto, a ponto de não ser alvo para a crítica? Claro que não. Para Carlos Nelson Coutinho, a análise feita por Prado acerca do Brasil é pobre quanto ao uso de categorias marxistas. A crítica não fica por aí, Coutinho ainda declara que o conceito de burguesia teria sido usado de forma equivocada pelo historiador. Não. Você acha que as críticas ficam por aí? Não. O grande Ciro Flamarion Cardoso? Vocês o conhecem? Não. Então procurem conhecer. Quando digo conhecer, me refiro a sua obra, pois infelizmente ele já não está entre nós. Pois é, Ciro Flamarion implicava com o circulacionismo de Prado Júnior, com a sua afirmação de que o mundo da produção capitalista teria aparecido ainda no período da circulação, entre 1500 e 1700. Outra crítica constante é em relação ao economicismo presente em sua obra, e por mais que alguns o defendam, acho que essa é realmente uma marca em seus principais textos, com destaque para a Revolução Brasileira. Agora, quando pensamos em um historiador clássico, no bom sentido da palavra, imaginamos poeira, mãos carbonadas, ácaros e traças, se você não conseguiu imaginar a cena, é porque já conheceu a história a partir dos documentos digitalizados. Por que falei disso? Essas marcas profissionais que citei, referem-se àquilo que nós, historiadores, normalmente chamamos de arquivo. O arquivo é o paraíso do historiador. Historiador não é chegado à onda do desapega, tudo ele guarda, para ele tudo tem história e precisa ser preservado. Sabe por que falei sobre isso? Não, vou lhe dizer, Caio Prado não era chegado aos arquivos, ao menos no que deixa transparecer. Uma das críticas a Caio Prado é seu limitado apreço pelo uso de fontes primárias. Sabe quem o defendeu? Um determinado senhor que já teve lá sua importância intelectual, mas pediu que a esquecêssemos. Para o príncipe da sociologia, essa acusação não passa de um preconceito. Na visão de FHC, Prado, com fontes secundárias, foi capaz de produzir um novo e amplo quadro do Brasil. Já para Bresser Pereira, o pensamento de Caio Prado seria melhor compreendido como característico da esquerda vencida em 1964, que se manifestaria ressentida com a interpretação nacional burguesa que vigorar até essa data. A turma da USP ao analisar o pensamento de Caio Prado, o identifica como a representação de uma transição, essa transição seria a superação de um marxismo dogmático pautado, seja no lenilismo, seja no estalinismo. Claro que essa crise do dogmatismo não teria sido possível sem as transformações da década anterior, principalmente após a ação de Nikita Khrushchev naquilo que ficou conhecido como desestalinização. A questão fundamental, tão cara ao pensamento filosófico, marca a obra de Prado Júnior, talvez seja a influência de sua prática de escrever textos filosóficos. Nosso texto destaca isso, diz que Prado escrevia vários textos filosóficos, mas que eram solenemente desconhecidos pelos seus pares. Essa prática filosófica pode ter marcado sua produção histórica. O formato de síntese que permeia sua obra, a procura pelo sentido das coisas, era um diálogo entre o filósofo e o historiador. Conforme José Carlos Reis conclui, ele perguntava como filósofo e respondia como historiador. O livro Revolução Brasileira não se resume ao seu valor teórico, histórico e político. Ele representa o olhar do historiador, mas o olhar do seu presente, aquilo que poderiam chamar de contexto de produção. Revolução. Afinal, como disse anteriormente, foi escrito em 1966, momento de grave crise da democracia, crise do modelo defendido inclusive por parte da Igreja. Não esqueçamos de Dom Helder Câmara e do Papa João XXIII. De uma hora para outra, ao menos no Brasil, o projeto dessa parte da sociedade da qual Caio Prado fazia parte, se dissolveu no ar. O livro era um pensamento em voz alta acerca das possíveis saídas. O modelo anterior, democrático-burguês, já não servia, havia sido derrotado pelo autoritarismo burguês. No início da obra, Prado se preocupa em discutir e definir conceitos. Um importante conceito discutido foi o de revolução. O caráter violento, para Prado Júnior, não é o que caracteriza a revolução. Revolução estaria relacionada à transformação que o movimento realize, sendo violento ou pacífico. Não foi a violência da revolução francesa que a transformou em uma revolução, mas as transformações que ocorreram no tecido social, as mudanças estruturais provocadas. Ainda sobre a revolução, Prado afirma que a natureza da revolução não deve ser pensada doutrinariamente, mas no próprio processo. O conceito pré-estabelecido não serve para definir a revolução, que só pode ser definida a partir da análise do real, do fato ocorrido, do processo concluído. Para Prado, Marxismo não pode ser sectário, pois essa atitude leva ao isolamento, comprometendo possíveis alianças no processo de mudança. Em outras palavras, os projetos de longo prazo não precisam ser empecilhos à realização de projetos de curto prazo. Ele não poupa críticas aos teóricos que pensavam a revolução brasileira. Segundo o autor, eles são dogmáticos e aprioristas. Em sua miopia, na busca por encaixar categorias alienígenas à história brasileira, teriam encontrado no Brasil relações de produção semelhantes às feudais. O Brasil nunca foi feudal, mesmo a parceria é parte de uma economia assalariada, segundo ele uma relação capitalista de produção. Seguindo seu modelo filosófico, vem a pergunta, quando e como começou o Brasil? Para ele, a perspectiva do historiador deve ser a do todo que explica a parte. No nosso caso, o Brasil é a parte de um todo. Em essência, o Brasil surge para fornecer produtos para o comércio europeu. Em relação à burguesia brasileira, Prado a classifica como heterogênea quanto à origem, mas quanto aos interesses, ela é homogênea. Não há oposição entre os setores agrários e industrial. Caio Prado denomina o capital estrangeiro de imperialismo. Para ele, a burguesia brasileira não se opõe a esse imperialismo, sendo possível apenas algumas tensões casuais. Antes de terminar, gostaria de ressaltar que Caio Prado acreditava que o palco da Revolução Brasileira estaria no campo. Talvez o relativo sucesso da Revolução Cubana, conforme vista em 1966, tenha lhe inspirado na construção dessa tese. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha lhe auxiliado de alguma forma na leitura desse texto. Ok gente, um grande abraço. Tchau. Tchau.